Eu separei, voltei, mas acabei de novo Porque vida de solteiro é mais gostoso Eu separei, voltei, mas acabei de novo Porque vida de solteiro é mais gostoso Olha a pegada do GD Agora o bicho vai pegar Sim, mas a gente nunca deu certo Não aguentava mais, eu expliquei, separa Vai, voltando, se entra e sai Toda hora vou embora, ali que chora Eu tenho saudade do tempo, porque eu vivi em paz Tá tudo acabado, da prisão me livrei Bem-vindo à liberdade, adeus pra mim Ai, já separei, voltei, mas acabei de novo Porque? Já separei, voltei, mas acabei de novo Porque? Vida de solteiro é mais gostoso Eu separei, voltei, mas acabei de novo Porque? Vida de solteiro é mais gostoso Eu separei, voltei, mas acabei de novo Porque? Vida de solteiro Olha a pegada do GD Mas a gente nunca deu certo Não aguentava mais Despregui, separa, vai, volta, se entra e sai Toda hora vou embora, ali que chora Eu tenho saudade do tempo, porque eu vivi em paz Tá tudo acabado, da prisão me livrei Bem-vindo à liberdade, adeus pra mim Ai, já separei, voltei, mas acabei de novo Porque? Vida de solteiro é mais gostoso Eu separei, voltei, mas acabei de novo Porque? Vida de solteiro é mais gostoso Eu separei, voltei, mas acabei de novo Porque? Vida de solteiro Eu separei, voltei, mas acabei de novo Porque? Vida de solteiro E se eu chegue